MÚSICA 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 Você tá aí? Então, olá geeks, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo do primeiro vídeo do VEDA Vlog Every Day April Plum, 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 plum É, vlogando Cala a boca Cala a boca Shhh Vlogando todos os dias do período de abril, no mês de abril E todo abril Dia 1º de abril É o dia da mentira amiguinhos, é isso mesmo Se você não mente o ano todo Isso significa que dia 1º de abril Você vai poder mentir Essa é a minha teoria E anda Sério Então hoje eu vou mostrar pra vocês 10 mentiras que você pode fazer no dia 1º de abril Então é isso, vamo lá Roda os vídeos e os legais Oi mãe, eu queria falar pra você que sabe aquele dinheiro que eu ficava pegando de você assim toda hora e assim quando eu tava muito doido em poca cola nem capo Eu queria falar pra você que eu tô fumando crack, mãe Sério, eu não queria fumar crack Mas É uma delícia É uma delícia Precious 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 Mentira mamãe, atireiro de abril Você não está queimando meu olho Oi filho Oi filho Você conversando com seus amigos É claro Você conversando com seus amigos falando do negócio de iPhone iPhone Sim, sério, você tava falando muito de iPhone Falando que queria ter um, era o seu som Ah, da época e tudo mais Você falava de muito desse iPhone que tinha aplicativo Os tracos lá de PPP De WhatsApp, Instagram Aqui ó É o presente tigelo O presente tigelo assim, tá vendo? Aqui ó, bonito Ele é bem, eu comprei preto Porque só tinha preto da loja Por isso que papai gosta de preto, entendeu? Aí o celular ficou pro papai Porque eu comprei o celular pra mim Você disse que era tão bom assim Com certeza eu queria um desse Aí eu comprei o pra mim E pra você eu comprei esse dock aqui Será que é bom? Eu acho que tem dois chips Eu acho que você vai gostar Eu acho que tem Facebook Eu acho que tem Esse aqui eu não sei se tem notebook não Só que tem E ajuda aqui pra me colocar? Me ajuda? Ok, né? Oi filho, com licença Eu queria dizer que acabou Acabou pelo jeito que o mesmo Do que vai lá no armário Ai, eu não quero essa pegadinha do diabo não Não, filho, não É porque é o primeiro de um mês Realmente acabou Realmente acabou Só tem jornal Jornal Sério jornal? Olá! Você que tem agitiva ruim Agitiva de merda Use PEGPQ Pro 12 É a melhor pasta de dente do universo Se você tem agitiva ruim Que fica sangrando toda hora Toda vez que você passa um fio dental Você passa uma tripa de bode nos seus dentes E fica sangrando Então essa é a pasta certa Basta você pegar Passar na boca Assim Sensualmente Faz assim Que ele aí matou Agora é só esperar Cinco minutinhos Se comendo tênis Acabou os seus problemas Você não vai ficar mais com agitiva sangrando Ah! Ah! Você não fica com agitiva sangrando Ah! Ah! Você não fica com agitiva sangrando Ah! Ah! Que é a exprodução Não! Eu tava falando que não ia sangrar Essa bosta de uma pasta É primeiro de abrir O que que é isso? É ácido meu irmão! É ácido! É ácido! É ácido! É ácido! Ah! 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 Hum! Ah! Por que eu vou limpar isso daqui? Ah! 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 Por que eu tô comendo todo mundo? Socorro! Ah! Ah! Passar pra Facebook! Facebook! Que merda isso aqui? Ah! 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 Earthqu arrests! Ah! rapidinho aqui ó tem que estudar pra ver prova e é isso se eu gostei, comente divulga pro seu amigo cachorro para a entrada do dia do dia, do dia, do dia é isso, valeu